Agora, meio-dia e 23, Taroba Notícia de volta com uma ótima notícia. O Lago Igapó 1 será palco do primeiro passeio econáutico João das Águas. Uma forma de divulgar os esportes náuticos aqui dos nossos lagos e também de homenagear o ambientalista que morreu em março deste ano. Quem está lá no lago e traz mais informações é a Luciane. Lu, está tudo bonito aí, como sempre, um cenário que a gente tem já naturalmente. Quais são aí os preparativos para quem quiser participar também? A expectativa é grande, ainda mais nesse cenário. A expectativa também é que seja um dia tão lindo quanto hoje. Céu azul, esse sol que deixa essa paisagem ainda mais bela. A expectativa também é ter a participação de cerca de 200 pessoas. Concentração às 9 horas da manhã deste domingo, lá naquele palco flutuante que fica entre a barragem e a Funcarte. Quem conta os detalhes para a gente é Gelson Moreira, que é técnico de remo e canoagem, também é irmão do nosso João das Águas, que é o homenageado aí deste passeio. Qual que é a ideia, Gelson? Então, a ideia, na verdade, primeiro é fazer homenagem, né? Nosso eterno protetor das nossas águas aqui, dos nossos lagos e rios. E reunir a maior quantidade de pessoas nas mais diversas embarcações, né? Mostrar todo o potencial náutico que nós temos aqui nos lagos e rios aqui de Londrina. As mais variadas embarcações. Então, aqui, por exemplo, temos um exemplo aqui de uma canoa vaiana para seis pessoas. Teremos embarcações de 20 pessoas. caiaque dos mais diversos modelos. Teremos pedalinho também, a participação do pessoal do pedalinho do Lago 2 ali. Então, a ideia é essa. É uma grande confraternização, né? Reunir o máximo de pessoas e fazer essa linda homenagem para o nosso eterno João das Águas. Quem pode participar e como faz? Então, já nós teremos principalmente participação do pessoal aqui da Escola de Canoagem Rema aqui de Londrina, do Iat Clube, o pessoal ali da Patrulha das Águas. Teremos o pessoal do grupo de pesca, que vai participar bastante gente. E a população em geral que tem alguma embarcação não motorizada. Infelizmente, todas as nossas embarcações já estão ocupadas. Mas tem esse convite, que as pessoas que têm alguma embarcação, né? Pode participar, né? E também as pessoas que não têm embarcação, mas queiram ver uma mega exposição de embarcações, vai estar acontecendo isso aí. Lá no Afiteatro do Lago e em toda a margem do Igapó, na verdade, né? Nós faremos esse trajeto aqui, desde aqui do Iat Clube até a barragem. Então, vai ser um colorido muito bonito, vai estar super animado. E é isso, o convite para a população em geral que queira passear no lago, fazer uma caminhada e ver toda essa diversidade de embarcação. Nós acreditamos que vai ser muito lindo. Então, aí sai do palco flutuante. Qual que é a previsão de horários aí para quem, como eu, digamos, não tem uma embarcação e vai só poder assistir? Ah, então. Então, a partir das oito horas, o lago já vai ter cheio de embarcações, já, na verdade, né? De caiaques e canoas. E aí deve durar até umas dez e meia, por aí. Mas o ponto de encontro mesmo, onde todo mundo deve se reunir, que lá vai ter uma fala. Vamos falar um pouco do João, vamos falar um pouco do nosso potencial de uso aqui dos lagos. Vamos falar um pouco do meio ambiente também, que é uma atividade ambiental, né? Visto que no dia 19 é o dia mundial de preservação das águas, de limpeza das águas, né? Então, a ideia também é uma ação ambiental. Por isso que nós escolhemos essa data. Tá certo, então, Gelson Moreira. Muito obrigada pelas informações. Esse deve ser, então, parte do cenário desse primeiro passeio econáutico João das Águas. Então, lembrando, então, essa questão ambiental, a importância da preservação das águas do nosso Igapó. Então, em memória também do João das Águas, o ambientalista aí, que desde março nos deixou e faz muita falta, porque tinha um trabalho muito ativo, né? A gente já falou tanto com ele, né, Patrícia? Porque ele era um defensor, então, da natureza e também das águas. Patrícia, com você. Ok, Lu, muito obrigada. Agradeço ao Gelson, um grande amigo, o João das Águas. E eu estarei lá amanhã no lago também, fazendo essa grande homenagem para o meu eterno amigo, o João.